Olá, eu sou Elayne Olives e este é um áudio de reprogramação da mente inconsciente para você fazer enquanto estiver dormindo. Quando você está no ciclo da onda cerebral delta, que é o estado de sonolência, a mente consciente está isolada. Então, neste momento, todas as autossugestões, todas as afirmações, todas as mensagens, elas entram nos níveis mais profundos da mente subconsciente e da mente inconsciente. Então, este áudio é um áudio de reprogramação, de programação para cocriação, reprogramando, de uma forma avançada, conexões neurais, sinapses neurais na mente inconsciente. Uma interface entre cérebro, mente e o corpo em onda delta, em ciclo de onda cerebral frequência delta. Então, faça sempre antes de dormir. Vamos começar. Feche os olhos, relaxa-se e coloca numa situação confortável. E nós vamos iniciar a técnica. E quero com que neste momento, você imagine uma grande escada, uma escadaria gigantesca. E comece a contar os degraus de olhos abertos, de olhos abertos, dentro da visualização da tua mente. É como se a gente estivesse enganando o cérebro. É como se, neste momento, você está de olhos fechados, mas existe um eu de você, dentro de você, na mente oculta, de olhos abertos. Então, finja que você está de olhos abertos, dentro do teu eu, que está de olhos fechados, neste momento. Então, comece a descer essas escadas de olhos abertos. Os olhos da alma estão abertos, mas os olhos físicos estão fechados. A ideia é causar uma confusão entre cérebro direito, cérebro esquerdo, e realmente essa confusão mental, porque estamos acessando níveis profundos da mente. Então, comece a descer, 99, 98, 97, 96, 95, 94. Continue descendo. Se detenha a compreender e imaginar como é essa escada. Que cor que ela tem, como são os degraus de cimento, de madeira, de terra, de vidro, de mármore. Veja em detalhes. Toca nela, toca nos corrimões. São corrimões de madeira, de metal. É a própria natureza, como se fosse uma escadaria no meio de uma floresta. E continue descendo, contando os degraus. Agora, eu quero com que você abra os olhos, os olhos da alma e os olhos físicos. Abre os olhos e fixe os teus olhos em algum ponto que você enxergar. Talvez se você esteja deitado, seja a lâmpada do quarto, talvez seja um quadro, um ponto que você encontrar na parede, um ponto preto. Escolha um ponto ao teu redor e fixe. Fixa o teu olhar de olhos abertos, olhando para este local. Continue olhando. Enquanto mais você olha, mais relaxado você fica. Enquanto mais você continua olhando, mantendo teu estado consciente, concentrado nesta realidade, no momento presente, exatamente nesse ponto, enquanto você me ouve, você relaxa cada vez mais. Continua relaxando, relaxando, se mantendo em paz, relaxado, tranquilo, tranquilo, cada vez mais relaxado. E você continua olhando para este ponto. A parte mais incrível é a tua consciência focada nesse ponto. Você é em estado de presença de agora. E você vai sentindo as tuas pálpebras cansadas, vai sentindo as pálpebras cansadas, através desse relaxamento intenso, gostoso, tranquilo, livre. Esse relaxamento que você tanto merecia, tanto estava precisando, teu corpo inteiro começa a amolecer, nesse estado profundo de leveza, de moleza, se sentindo cada vez mais relaxado, relaxado. E as tuas pálpebras vão cansando, elas vão se fechando, não porque elas querem fechar, mas pela leveza que você sente no teu corpo. Você continua de olhos abertos, olhando para este ponto, mas cada vez mais relaxado. E você tenta manter os olhos abertos, mas você se sente tão confortável, tão relaxado, tão gostoso, essa sensação de relaxamento, essa sensação de paz, essa sensação de tranquilidade que está tomando conta de todo o teu corpo, que você vai sentindo as pálpebras pesadas, as pálpebras se fechando, as pálpebras pesadas, cada vez mais pesadas, pesadas de tão relaxado que você está se sentindo. E cada vez mais você sente as pálpebras pesando, se fechando, se fechando, e teu corpo mais relaxado, vai amolecendo todo o teu corpo. E você continua descendo essas escadas, mas você está tão cansado que você sentou na escada. Você sentou, e ao mesmo tempo, as tuas pálpebras estão fechando, e você deitando, você deitando em estado de sonolência, em estado de relaxamento profundo, relaxamento profundo, e você fecha os olhos. As pálpebras agora estão coladas, elas estão coladas, elas estão fechadas, elas estão em relaxamento profundo, em relaxamento profundo. E as pálpebras agora estão coladas. E por mais que você queira abrir, você não consegue mais abrir. Porque elas estão coladas, coladas, coladas em relaxamento profundo de consciência. No relaxamento. Um total relaxamento. O teu corpo todo descansado, teu corpo todo mole, teu corpo todo sonolento, de tanta, de tanta paz, de tanta paz, de tanta verdade, de tanta energia, energia que você sente dentro de você. E nesse momento, você percebe que você é o criador, o co-criador de tudo que é. Eu estou pronto para a mudança. Eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. Eu atraio pessoas incríveis. Eu dou e recebo o amor com facilidade e alegria. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta aberta para todas as oportunidades que precisam chegar até mim. Eu sou a poderosa chama da prosperidade, da co-criação, da felicidade. Eu sou a grande presença divina de Deus. Eu sou aqui e eu sou ali, pois em toda parte não há nada além da unificação com o Deus interior. Eu sou a presença divina consciência de luz. Eu sou o poder conquistador. Eu sou a poderosa energia. Eu sou eu sou o eu sou. Eu sou a poderosa energia, renovando cada célula da minha mente e do meu corpo. eu sou a poderosa presença dessa energia, percorrendo as minhas células, meu DNA, minha mente, trazendo alegria, abundância, riqueza e felicidade para a minha vida. Eu sou um ser radiante e cheio de amor. Eu estou aberto para receber toda a riqueza do universo. Eu amo a vida. Eu respiro o amor. Eu me comparo apenas para o meu aperfeiçoamento. Eu estou competindo apenas comigo. Eu confio em mim. Eu crio a minha realidade. Eu cocrio os meus sonhos. Eu dou e recebo o amor com facilidade e com alegria porque eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me envolve, que é invisível e afasta de mim todo o pensamento discordante que procura interferir na minha vida. Eu sou a autoridade. Eu sou a presença visível de todos os meus mestres. eu sou a presença vitoriosa do poderoso. Eu sou a presença vitoriosa do poderoso. Eu sou eu sou eu sou a inteligência onipresente toda poderosa e protetora que governa sua mente e o seu corpo. Eu sou a ascensão do corpo físico. Eu sou a saúde perfeita manifestada agora em cada órgão do meu corpo. Eu sou a perfeita inteligência eu sou eu sou a perfeita e inteligente atividade do meu corpo. Eu me amo completamente. Eu sou feliz eu sou feliz na minha própria pele. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu sou banhado de ouro e amor incondicional. Eu sou 520 eu sou 520 eu sou 520 eu sou 520 eu sou a visão perfeita enxergando através dos meus olhos. Eu sempre mereço o amor. eu atraio pessoas incríveis. Eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. Estou pronto para todas as mudanças. Eu reconheço que eu sou co-criador da minha vida. Eu atraio pessoas incríveis. Eu sempre mereço o amor. Eu estou irradiando o amor. eu me amo completamente. Eu te amo sinto muito me perdoa sou grato. 7, 4, 1 7, 4, 1 eu te amo sinto muito me perdoa sou grato. 7, 4, 1 eu te amo 7, 4, 1 sinto muito 7, 4, 1 por favor me perdoa 7, 4, 1 7, 4, 1 obrigada 7, 4, 1 7, 4, 1 eu me amo 5, 2, 0 eu me aceito 5, 2, 0 5, 2, 0 eu me perdoo 5, 2, 0 eu me apoio 5, 2, 0 eu me acolho 5, 2, 0 eu me aprovo 5, 2, 0 eu sou a mudança eu sou a mudança eu tenho fé que o meu eu superior é sempre o meu instantâneo constante generoso e supridor eu superior eu tenho fé que o meu eu superior sempre abre os meus caminhos ainda que humanamente possa parecer que não existam meios para resolver essas situações eu eu tenho fé que o meu eu superior guia sempre todos os meus projetos mantendo a minha saúde felicidade e prosperidade eu eu tenho fé que a minha paz interior está sempre segura com a ajuda do meu eu superior que é o eu mais elevado e a parte de Deus que está em mim eu sou o amor sabedoria e poder divino com a sua inteligência ativa que atua neste dia em cada coisa que eu pense e que eu faça eu ordeno com que essa atividade infinita que seja a minha proteção e que atue em todos os momentos fazendo com que eu me mova fazendo com que eu me mova fale e proceda dentro da ordem divina na ordem divina eu sou prosperidade na ordem divina eu sou rico na ordem divina eu sou milionário na ordem divina eu sou saudável na ordem divina eu sou amado na ordem divina eu sou perfeito na ordem divina eu sou abundância eu sou a grande presença eu sou e recebo a sua poderosa inesgotável assistência que jamais falha eu sou o eu sou eu sou é Deus em ação na minha vida eu sou a inspiração pura eu sou a luz pura em ação constante exatamente aqui eu sou a revelação pura de tudo que eu desejo saber eu me amo e aproveito a mim mesmo o passado não tem mais nenhum poder sobre mim a felicidade é a minha escolha eu sou a presença eu sou daquilo que eu desejo criar e o projeto amor para todos que eu conheço eu sou a presença eu sou é o coração de Deus em ação na minha vida agora eu sou a perfeição do meu ser eu sou o poder que governa e ordena tudo harmoniosamente eu sou a plena libertação do amor divino em ação eu sou a presença eu sou e recebo a sua poderosa inesgotável fonte de amor eu sou agora um ser ascensionado que desejo ser eu dou e recebo amor com felicidade e alegria o amor vem a mim com facilidade sem nenhum esforço eu expresso amor a todos aqueles que eu encontro eu sou eu sou feliz na minha própria vida as pessoas estão apenas esperando para me amar e eu os permito eu tenho fé na minha paz interior eu tenho paz na minha paz eu tenho fé na minha paz eu tenho amor na minha paz eu tenho fé que a minha paz interior está sempre segura com a ajuda do meu eu superior que é o meu eu mais elevado e a parte de Deus que está em mim com a autorização da presença divina da ordem divina que rege tudo e tudo governa eu sou eu posso porque eu sou eu sou o poderoso canal do criador de tudo que é servindo o amor servindo o perdão e a gratidão aqui e agora eu sou a presença ativa que governa perfeitamente toda manifestação em minha vida em meu mundo com a autorização da mãe terra justa generosa eu declaro a prosperidade abundância riqueza em minha vida com a licença os quatro elementos com a autorização das quatro direções magnéticas eu declaro eu sou saudável eu sou amor eu sou o perdão eu sou calmo eu sou seguro eu sou confiável eu saúdo e honro todos os meus ancestrais todos 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 os meus mentores todos os anjos que me acompanham todos os meus familiares toda minha família pai pai mãe filho todos em um eu sou próspero eu sou rico eu sou abundante eu neste momento convoco todos os seres de luz todos os meus mentores e eu declaro com a autorização dos meus mestres a partir desse momento eu desejo a partir desse momento eu proclamo a partir desse momento eu escolho o afeto a bondade a compreensão a ajuda o conselho a instrução a sabedoria a luz muita luz para que juntos possamos caminhar juntos rumo a felicidade a prosperidade a abundância a alegria a riqueza agora eu crio a minha realidade eu dou e recebo amor com facilidade e alegria eu me amo completamente o amor irradia de mim em todos os momentos eu me amo completamente eu eu confio em mim eu expresso o amor livremente eu irradio o amor a todas as pessoas lugares e coisas eu respiro o amor eu estou aberto a receber amor eu me qualifico para receber a energia da presença divina eu sou sem me preocupar com energias negativas eu anulo agora todo medo em minha vida qualificando as coisas em meu mundo com perfeição na minha amada presença eu sou eu sou a ressurreição e a vida dos meus negócios da minha vida da minha prosperidade eu sou Deus em ação eu sou a única inteligência Deus em ação dentro de mim eu sou pensamentos e sentimentos criadores e perfeitos presentes em toda as minhas mentes e corações meus e de todos em todos os lugares eu sou o amor divino preenchendo as mentes e os corações dos indivíduos em todos os lugares eu sou o poder de Deus todo poderoso em ação aqui e agora eu sou capaz de poder agir e reconstruir a minha vida eu sou a presença eu sou eu sou a morada secreta do altíssimo a presença eu sou eu sou a lei eu sou a vida eu sou a justiça eu sou o juiz eu sou o júri eu sou o amor eu sou amado eu sou amada presença eu sou eu sou a poderosa luz eu sou eu sou a suprema atividade inteligência eu sou a inteligência através da minha mente e coração eu sou a presença que ordena a energia inesgotável eu sou a presença que ordena a sabedoria divina fazendo com que meu desejo seja cumprido eu sou a força eu sou a coragem eu sou o sucesso eu sou eu sou a paz eu sou a harmonia eu sou a presença eu sou na ordem divina com firmeza com clareza com coragem eu sou a perfeita ordem divina eu crio a minha realidade eu confio em mim eu me comparo apenas para melhorar cada vez mais o amor irradia de mim a todos os momentos o passado já não me pertence mais eu sou sempre sempre o amor eu mereço o amor eu atraio pessoas eu atraio pessoas incríveis eu me amo e me aceito exatamente como eu sou eu como um ser multidimensional que sou tenho a minha paz tenho a visão da totalidade eu sei que a solução está na minha paz no agora no amor na sabedoria eu criei todas as soluções pois não há lugar dentro de mim onde o amor onde a divindade não se manifeste eu renuncio a todas as minhas crenças limitantes a todos os sentimentos negativos porque eu sou eu sou a milagrosa presença trabalhando em tudo aquilo que eu necessito realizar eu sou a essência de tudo aquilo que eu desejo eu amo a presença de Deus em ação a presença eu sou na minha vida eu amo a presença de Deus em ação em toda parte presente amando profundamente a minha vida os meus familiares os meus desejos eu estou aqui e eu estou lá assim como sempre tenho a presença divina a presença de Deus em ação a presença eu sou aqui e lá eu sou a presença iluminadora pelo qual a presença eu sou da sabedoria da perfeição do poder revelador de tudo de tudo que eu desejo conquistar a essência de tudo aquilo que eu desejo e necessito se manifestando na minha vida agora eu sou a respiração perfeitamente controlada do meu corpo eu sou energia inesgotável eu sou a energia que emprega em cada ação eu sou a energia a energia que modifica as minhas células eu confio em mim eu irradio o amor eu estou pronto para a mudança eu sempre mereço o amor eu sou o sucesso eu sou eu sou a perfeição eu sou saudável eu sou amado eu afirmo que eu sou sagrado e mereço estar aqui para receber a minha missão o meu propósito a cura a felicidade e dirijo minha fonte criadora de tudo que é com o poder que gera paz e harmonia eu sou o poder que gera paz e harmonia eu sou a energia a energia e a vibração dos meus sonhos eu sou a luz que ilumina cada célula do meu ser eu sou a substância onipresente eu sou a força eu sou a perfeição eu sou a verdade eu sou a porta aberta a luz de Deus que nunca falha eu estou pronto para a mudança eu crio a minha realidade eu agora me sinto amado eu estou aberto para receber o amor eu respiro o amor universal eu sou o desejo de todos os meus sonhos realizados eu sou a manifestação perfeita eu sou o mestre interior eu sou o eu sou eu sou eu sou sábio eu sou amado eu sou pleno eu sou o poder e uso todo esse poder com perfeição eu sou invoco o poder consciente a perfeição do criador de tudo o que é a sabedoria a inteligência para que eu obtenha a paz eu sou a presença que comanda e dirige com que todos meus sonhos se concretizem eu sou e declaro a limpeza de toda minha vida agora eu sou a presença que eleva a consciência em plena luz eu irradio a felicidade e a alegria agora eu sou o eu sou eu sou felicidade eu sou paz eu sou amor eu sou harmonia eu sou perdão eu sou luz eu sou substância onipresente eu sou inteligência e sabedoria eu sou o amor eu sou abundância eu sou riqueza eu sou saudável eu sou confiante eu sou o melhor naquilo que eu faço eu sou amado por todas as pessoas eu sou desejado eu sou reconhecido eu sou admirado eu sou amor eu sou feliz eu sou calmo eu sou obediente eu sou o eu sou na ordem divina eu sou amor na ordem divina eu sou próspero na ordem divina eu sou sucesso na ordem divina eu sou saudável na ordem divina eu sou 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 ativar números quânticos para a prosperidade em luz eu sou Helene e esta é a reprogramação quântica para reprogramação da mente inconsciente em ciclo de onda cerebral delta para acelerar o processo de cocriação consciente da realidade então use a técnica sempre dormindo quantas vezes você desejar para aperfeiçoar para você aprender mais todos esses conteúdos você pode buscar informações do holococriação que é o treinamento de cocriação da realidade que eu ensino todas essas técnicas de reprogramação todo o processo das leis dos princípios da criação da realidade com mais de 30 ferramentas de reprogramação mental amo você com todo meu amor que eu que eu te amo